Você tava falando, eu não sei onde que eu li isso daí, que você falou que no colégio ninguém te queria. Não, mas ninguém nunca quis. E aí depois, só que depois, aí o jogo virou, né? O jogo foi virar mesmo, quando eu me transformei, virei loira, fiquei totalmente loira. Isso lá em São Miguel ainda? Me transformei, lá em São Miguel. Eu com 15, eu peguei, fui no salão, tinha um dinheirinho ali, fui no salão, falei, eu quero ficar loira. Ah, o dinheiro lá sempre tinha, dá nada. Me transformei, me transformei, total. Você pode mandar um recado pros moleques da sua escola que achavam que você era baranga, que agora você está mó maravilhosa e capa de revista? Por favor, manda um recado pra eles. Mando de corno, chupa! Compre o Olifãs agora, seus panacas. Vai lá, seus arrombados. Aí, ó. Olha aqui. Sensacional, cara. Mas enfim. E tudo isso em São Miguel ainda, você não tinha saído de lá. Então, aí eu me tornei, fiquei loira, aí já, a hora que eu saí do salão, eu falei, meu Deus, eu sou a Britney Spears. Estou arrasando. Já saí, tipo assim, nossa, já incorporou a pomogênia em mim, eu falei, eu nasci pra rebolar, nasci pra ficar pelada, vamos pro cabaré. Não, mas calma aí, mas você já pensou em ficar pelada ali? Vamos pro cabaré. Ali já esquentou a perereca. A autoestima. A autoestima foi lá, eu me transformei, eu falei, gente. Mas o negócio lá da roça, de bater uma na roça, eu já tô achando que ali você já tinha um quê de exibicionista, hein? Então, eu sempre fui... Tinha um medo, mas queria ser vista. Eu sempre fui assim, sempre tive um negocinho que, sabe aquela vontade? Sim. Que você não entende? Os homens sempre tem isso. Os caras sempre tem. Você é mulher, nasce mulher, mas tem um fogo que ultrapassa os limites, sabe? Aí eu fazia a justiça. Uma vez eu tava só fazendo uma cosquinha, assim, em mim. Sabe um carinha, assim? Sim, sim. Tipo, ah, tadinha. Tava sozinha, deixa eu fazer um carinha aqui. Aí eu fui dando uma alisadinha, a hora que eu fui ver, rapaz, aí que eu entendi o que que era o famoso orgasmo. Eu conheci sem saber. Seu primeiro orgasmo foi, então, na roça, então, lá no meio da roça. Foi na roça. Que gostoso. O meu também. Um beijo pro meu tio do lado mineral. Aí você... Então, vamos lá. Agora acelerando de novo. Então, você tava lá, já tinha ficado loira, aí você falou, tô muito gostosa. E como é que a coisa começou a acontecer? E aí, como é que foi? Você foi pra nutri... Tava na nutrição, agora loira. Eu entrei na nutrição, aí que eu descobri o mundo, né? Porque eu sempre... Eu era da roça. Sim. E aí eu fui estudar em Sorocaba. Do nada. Eu era da roça, do meio do mato. Sem vida. Não podia nada. Pai e mãe não deixavam. Aí já não morava mais com os pais. Foi morar sozinha. Aí conheci a vida noturna. Aí fodeu. Andou. Aí conheci um bar que tinha na frente da faculdade. Aí, no primeiro semestre, eu era a melhor da sala. Depois... Desandou. Eu desandei porque tinha... Era pagode, era funk, era sertanejo, era eletrônico, era tudo que tinha direito, né? Aí eu já levava um negocinho de pinga. Já ia preparada. Um corotinho de pinga e já ia preparada. E aí eu desandei. Bem nutrição mesmo, né? Bem nutrição. Ô, Sorocaba é maravilhosa, né? Sorocaba é legal demais, cara. Beijo aí pra todo mundo que eu peguei de Sorocaba. Acho que é todo mundo. Você já pegou? Dá um like, então. Dá um like aí, hein? Quem já comeu? E coloca saudades.